Olá, bom dia! Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Você não pode perder o programa de hoje. Vamos trazer assuntos super interessantes? Fique comigo! Amigo, você conhece os benefícios do óleo de coco na cozinha? Vamos conversar com uma nutricionista que vai explicar a importância de incluirmos nos preparos dos alimentos e como ele pode também ser usado como um aliado no emagrecimento. Mulherada aí, que gosta de se produzir! Vamos falar hoje no programa sobre a importância dos acessórios na composição do look. Você sabia que o calor intenso e o tempo seco, características do verão, podem ocasionar desidratação dos idosos? Pois é, gente! A falta de hidratação pode até levar a um AVC. Vamos conversar com um médico que vai falar melhor sobre isso. Na tentativa de ter melhor qualidade de vida e uma alimentação equilibrada, recorremos a determinados produtos, mas muitos deles não fazem exatamente o que prometem. E hoje você vai conhecer quais são estes produtos e como substituí-los por alimentos realmente saudáveis em sua alimentação. Não perca! E você, que é devoto de Nossa Senhora da Fiedade, envie para a gente seus pedidos de oração e agradecimentos durante a semana, sempre colocamos suas intenções no nosso momento de espiritualidade. O nosso número de WhatsApp é 31 99642 8473. Agora vamos saber um pouco sobre o santo do dia? Hoje é dia do beato Dom Oscar Romero. Ele era de uma família numerosa e pobre. Aos 13 anos entrou para o seminário e concluiu seus estudos em Roma, onde recebeu a ordenação sacerdotal em 1943. O arcebispo de El Salvador era generoso e atuante, sempre próximo dos doentes e dos pobres e dos encarcerados, incansável articulador da paz contra a pobreza e a injustiça. Em 1979, após um golpe militar, o país passou a viver a ditadura, a recessão econômica e a violência. Em meio aos conflitos, Dom Romero foi assassinado por um atirador enquanto celebrava a missa na Capela do Hospital da Divina Providência, em El Salvador, no dia 24 de março de 1980. Dom Oscar Romero foi beatificado pelo Papa Francisco em 23 de maio de 2015. Oração Dom Oscar Romero. Pai, minha vida está colocada em Tuas mãos, pois Tu és o Senhor do meu destino. Movido por essa certeza, dá-me a graça de testemunhar com coragem o Teu reino. Por Cristo nosso Senhor, amém. Bem-aventurado, Dom Oscar Romero, rogai por nós. E agora vamos falar sobre o óleo de coco na cozinha, que se tornou o queridinho da cosmética e também para aqueles que buscam uma dieta equilibrada. Nas suas diversas formas, o óleo de coco extra virgem é rico em triglicérides de cadeia média TCM, sendo mais absorvido pelo organismo, gerando energia e não se acumulando em forma de gordura ruim no corpo. Vamos então conversar com a nutricionista Tatiana Amalfi, para falar sobre os benefícios e os motivos para incluir o óleo de coco na cozinha. Bom dia, Tatiana! Bem-vinda à Manhã da Piedade! Bom dia! É um prazer participar aqui com vocês. Ah, o prazer é nosso. Tatiana, quais são os benefícios de se incluir o óleo de coco na alimentação? Os benefícios são vários, né? Se a gente for começar a pensar por uma simples troca, de repente, da gente tentar cozinhar aí com óleo de coco, né? As pessoas às vezes ficam pensando, ah, mas eu vou, sei lá, fazer algum frango grelhado com óleo de coco. Mas e o sabor, né? Não vai ficar ali no alimento? Mas hoje a gente também já tem aí algumas possibilidades do óleo de coco sem o sabor residual, que às vezes as pessoas acabam não gostando. Mas a gente pode incluir ele em molhos, saladas, né? Até mesmo para fazer alguma culinária, então um bolo, enfim, algumas trocas. Tudo que a gente usaria, por exemplo, o óleo de soja, a gente pode colocar aí o óleo de coco. Eu ia te fazer essa pergunta mesmo do sabor, porque quando começou essa moda do óleo de coco, lá em casa eu coloquei, troquei tudo por óleo de coco e os meninos não aceitaram, porque realmente dava esse sabor residual na comida. Bom saber, então, que eu encontro no mercado o óleo de coco sem o sabor. Sim, hoje sim. Hoje a indústria já tem aí algumas formulações sem sabor, exatamente pensando nisso, né? Que as pessoas também tinham muito essa alteração de sabor, de paladar, referente aos alimentos. Às vezes mistura algum alimento salgado, aí fica com um doce, é com um leve adocicado do sabor do coco e as pessoas acabam não gostando. Então, hoje você já tem aí essa possibilidade. Também o óleo de coco, ele é um aliado para o emagrecimento? Sim, quando a gente pensa no processo de emagrecimento, é lógico que o que vai sempre ajudar no emagrecimento é o déficit calórico, mas se a gente pensar no óleo de coco como uma fonte de energia, né? Como uma gordura aí positiva para o nosso organismo, já que ele é um triglicerídeo de cadeia média, que ele é melhor absorvido pelo nosso organismo, sim, a gente pode utilizar como fonte de energia, inclusive ele é muito utilizado para quem treina, né? Quem faz academia e exercício físico também como fonte de energia. É interessante porque a gente vê isso mesmo, quem faz academia e toma o café, mistura o óleo de coco no café, né Tatiana? Isso, exatamente. Por quê? Às vezes, muitas das vezes as pessoas estão numa dieta low carb, né? Então, o carboidrato é o principal substrato de energia que a gente tem. Quando a gente vai pensar num exercício físico, é como se fosse a gasolina do nosso carro, o carboidrato. E aí a pessoa está numa dieta low carb, consequentemente ela vai estar com uma energia um pouco menor, reduzida, para conseguir, de repente, terminar um treino. E aí que entra o óleo de coco. As pessoas às vezes colocam aliado à cafeína, porque a cafeína é um termogênico, né? Então, ela vai te ajudar a ter um pique maior para fazer esse exercício. E o óleo de coco, nessa junção, ele entra como uma gordura. Então, ele entra como uma fonte de energia rápida para o seu corpo utilizar ali naquele momento do exercício, pensando que você está numa dieta, de repente, e não utilizando o carboidrato suficiente. E também, ele também é um aliado no processo do intestino, né? Evitar prisão de ventre, fazer o intestino funcionar melhor também. Sim, porque os óleos, eles geralmente vão auxiliar nessa digestão do corpo. Então, assim, eles, ao se misturar no bolo alimentar, vai acabar facilitando aquela passagem pelo sistema digestivo. Por isso que a gente fala que, às vezes, facilita para quem tem o intestino preso aí a tentar melhorar a quantidade de vezes que a pessoa consegue ir ao banheiro. Tatiana, qual que é a diferença do óleo de coco refinado para o não refinado? Não só na palavra mesmo, porque quando eu falo refinado e não refinado, o refinado deve ter passado por um processo diferente. Mas isso tem alguma diferença no corpo humano? Não, na verdade, é o que você acabou de falar. Todos os processos refinados, eles acabam passando por algum outro tipo de trabalho que a indústria faz. É como se a gente for pensar no açúcar, né? Então, assim, ah, qual que é o melhor para a gente utilizar? É o mascavo? É o demerara? É o refinado? Então, a gente vai sempre mais próximo do natural, né? Então, assim, quando a gente for pensar em adoçante também, porque que hoje a gente tem algumas marcas também sucralose e tal, e a gente tem o estéreo, tem o xilitol. Ah, ele é melhor que o outro? Não, ele é o mais próximo do natural. Então, sempre que a gente for pensar nessa palavra do refinado, é pensar que ele já passou por algumas modificações que tornam ele mais distante do natural. Uhum, entendi. Tatiana, a gente tem voltado às nossas raízes. Antigamente, os nossos avós cozinhavam com banha de porco, vinha na lata, a carne na lata, até para a conservação. Não tinha geladeira, num processo completamente diferente. E, ultimamente, estão tirando o óleo de soja até para fritura, para tudo. Eu pergunto a você, o óleo de coco é indicado melhor também para fritura? Aliás, eu posso tirar todo o óleo da minha casa e botar tudo de coco? Na verdade, assim, o que as pessoas têm que pensar? Quando a gente pensa num óleo, por exemplo, a gente precisa pensar nesse ponto de fumaça que a gente fala. Então, alguns óleos demoram mais tempo para atingir esse ponto. Quando eles são atingidos, então, assim, se a gente for pensar, para quem é leigo, por exemplo, quando você está numa, se você for pensar numa feira, né? Se você chega lá pelo período da manhã, e aí eu vou comer um pastel 8 horas da manhã, é diferente de quando eu vou comer a 1 da tarde. Porque aquele óleo já atingiu aquele ponto de fumaça, e, consequentemente, naquele ponto de fumaça dele, ele já produziu algumas substâncias, que a gente chama da acroleína, por exemplo, que são substâncias cancerígenas. Então, quando a gente pensa em óleo, a gente precisa pensar nisso também, na qualidade desse óleo, no tipo de gordura que ele produz, tá? Então, assim, por isso que a gente bate tantas vezes na tecla de trocar aquele óleo de soja para fritura, e, de repente, você pode até trocar por um óleo de milho, de canola, né? O próprio óleo de coco, enfim, para você diminuir essas substâncias. E a banha? A banha do porco? Então, antigamente, as pessoas utilizavam muito, né? E aí, o que eu vou te falar, é mais próximo, talvez, do natural. Porque, se você for pensar, onde vinha, né? Muitas pessoas, às vezes, criavam esses porcos em casa, criavam as próprias galinhas. Então, era diferente a alimentação, né? Hoje, sim, a gente também bate mais na tecla das pessoas acabarem retornando àquela alimentação mais próxima do, vamos dizer assim, do normal. Porque, hoje, as pessoas pararam de comer arroz, né? Pararam de comer feijão. Então, assim, com uma série de condições impostas aí pela própria mídia. Às vezes, a pessoa lê algo e fala, ah, então, eu não vou comer mais coisas com glúten, enfim. E a gente precisa ter um cuidado referente à informação na área da nutrição, né? Por conta disso, tá? Porque existem, sim, dietas específicas, existe o jejum, existe o sem glúten, o low carb, mas existem pessoas específicas que necessitam daquele tipo de dieta. Então, isso não se adequa para todo mundo. Então, nós precisamos ficar muito atentos quando a gente pensa em alimentação, tá? De ficar excluindo grupos ou ficar tentando, não, isso eu não vou comer ou aquilo eu não posso. Primeiro, você precisa passar por um profissional, né? Da área de nutrição, para que ele possa te avaliar como um indivíduo. E aí, sim, tem uma prescrição dietética. Então, de repente, se dentro daqueles seus exames bioquímicos couber a banha de porco, enfim, o que você tiver ali como uma alimentação que a gente conclui que o indivíduo pode fazer o uso, eu não vejo problema, tá? Mas precisa ficar muito atento aos seus exames bioquímicos, às patologias associadas que esse indivíduo tem. O óleo de coco, ele tem uma gordura saturada em alto nível, em alto... Na verdade, não. A gordura, se a gente for pensar em gordura saturada, ele tem uma gordura saturada, como qualquer óleo, tá? Mas o que a gente precisa pensar é na quantidade. Então, por exemplo, agora, vamos lá, o óleo de coco faz bem para emagrecimento, então eu vou ficar tomando várias colheres daquele óleo por dia. Não. Então, a gente precisa se atentar sempre às quantidades. Então, a quantidade seria ideal por dia do óleo, tá? E aí, a gente está falando de quantidade, que é uma recomendação hoje da Organização Mundial de Saúde, uma colher, de repente, uma colher daquelas de sopa rasa. Então, essa colher de sopa rasa, ah, eu vou ingerir com o meu café, eu vou ingerir dentro de uma receita, eu vou grelhar o meu frango, ok. A gente precisa ficar atento sempre às quantidades. Gordura saturada, o óleo já tem, realmente. Só que a gente precisa ficar atento às quantidades, tá? Então, assim, não é porque um alimento, é como a salada, por exemplo, não é como um alimento, ah, faz bem frutas e legumes, que eu vou só comer frutas e legumes, tá? Então, a gente precisa ter uma dieta equilibrada. Então, ele precisa entrar dentro desse contexto de uma dieta equilibrada. É, lembrando que o elefante só come com folha e é grandão. Pode, coma de tudo, mas não coma tudo. Ô, Tatiana, que dica que você dá para uma pessoa que está nos assistindo agora e resolve hoje a começar? Bom, gostei desse negócio de óleo de coco, vou trocar meus olhos aqui em casa. Para começar, quais são as dicas que você dá? Eu acho que tudo a gente precisa ir testando como o nosso organismo reage, tá? Então, assim, é, ah, eu vou, eu quero testar como é que é fazer uma culinária, um frango, uma carne ali grelhada no óleo de coco. Hoje, você também tem opções, por exemplo, de sprays, que eu acho bem interessante porque a gente consiga utilizar um pouco menos, tá? Então, às vezes, a gente vai falar assim, ah, eu vou grelhar o meu frango. E aí, quanto que você está colocando daquele óleo, né? É, de fato, uma carne grelhada ou não? Já virou até uma imersão ali de uma fritura. Então, hoje você tem a possibilidade, a indústria proporciona isso, de você encontrar aqueles sprays também de óleo. Não sei se você já viu. E aí, você pode utilizar aquele spray, por exemplo, para untar a sua frigideira, para untar a sua forma para um bolo. E aí, você vai iniciando a introdução desse alimento se você nunca fez o uso, tá? Até para você ver como é que você se sente, como é que você fica aí durante 24 horas. Tudo a gente precisa se perceber quando vai introduzir um alimento novo. Mas aí, você vai fazendo essas pequenas trocas até que você consiga aí fazer o uso e se tornar um hábito. Tatiana, para poder fazer o intestino funcionar bem para as pessoas que têm prisão de ventre, o ideal seria, antes de dormir, tomar uma colherinha, então? Nem sempre, só antes de dormir, tá? Talvez a pessoa pode inserir isso dentro do contexto dela do dia, mas assim, geralmente, ou durante o dia, a hora que ela acorda, em jejum, ou às vezes também durante a noite, quando ela vai dormir, tá? É só para não ter, talvez, um efeito laxativo durante a noite, incomodar o sono. Então, a pessoa precisa ir percebendo se isso realmente vai facilitar para ela ou não. Aí, ela pode trocar os horários, mas pode colocar, lembrando que sempre uma colherzinha pequenininha, iniciar com uma colherzinha de chá, por exemplo, é o mais recomendado. Ah, Tatiana, adorei conversar com você. Muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. A pessoa que quiser marcar uma consulta com você, mesmo online, te achar... Eu queria que você falasse seu Instagram, seus contatos... A pessoa pode me encontrar no Instagram, no arroba Tati Amalfi, A-M-A-L de laranja, F de faca e de igreja, Amalfi, que é o meu sobrenome. E pode me mandar mensagem pelo direct, que eu sempre respondo todo mundo, e aí a gente consegue marcar, aproveitando agora que estamos nessa fase aí, pelo menos aqui em São Paulo, da fase vermelha, então a gente está continuando aí com os nossos atendimentos online, mas aí é só conversar que a gente vai se acertando, tá bom? Obrigada, viu? Ô, Tatiana. Eu vou participar do programa com vocês, qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigada, aqui também em Belo Horizonte, a coisa já está preta, já nem vermelha, nem roxa, já estamos indo para a fase negra, já com o risco de entrar em lockdown de novo, a capital, e enfim, Deus nos proteja e nos conduza aí, que Deus te abençoe muito, e muito obrigada, viu, pela sua presença. Muito obrigada a você também, um bom dia. Bom dia. Fique conosco, gente, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, já.